Estar conectado produziu mudanças na forma como vivemos, trabalhamos e jogamos. O que começou com simples e-mails evoluiu muito para lá das expectativas. Estamos a entrar no que muitos chamaram de GigaWorld, um mundo em que milhões de pessoas terão acesso a velocidades de banda larga de 1 GB por segundo ou mais. Uma nova geração de redes de alta velocidade está a abrir um mundo de possibilidades, um futuro que vale milhares de milhões. Um novo relatório estima que o ciclo de inovação GigaWorld desbloqueará na Europa um valor de mercado de 250 a 660 mil milhões de euros até 2025. Três setores deverão prosperar na próxima década. A realidade mista, a telepresença virtual e a vida automatizada. Max tem um estúdio em Londres que oferece soluções de realidade mista utilizando o HoloLens da Microsoft. Para um cliente como um promotor imobiliário londrino, virtualizamos os dados para visualizar o futuro da propriedade em HoloLens e está a ser utilizado para mostrar aos potenciais clientes como parceria. HoloLens permite colocar o edifício em cima da mesa e recorrer um mapa para explorar a infraestrutura e ver mais informação. Uma das limitações que encontramos em tecnologias como HoloLens é que se trata de um dispositivo autónomo, o que significa que tudo o que se vê em HoloLens é computado em HoloLens. Não podemos mostrar modelos demasiado grandes nem podemos mostrar demasiados modelos ao mesmo tempo, porque, caso contrário, começaria a colapsar. Se toda a gente tivesse acesso a uma ligação à internet de 1 gigabyte ou mais, poderíamos usar os dados para experimentar com eles o computador e transmiti-los depois ao dispositivo. Visitamos Madrid, em Espanha, para entrevistar a gestora do programa Philips Hospital to Home. Um dos principais dispositivos para a telesaúde é um tablet que permite aos pacientes dar informação e falar com um médico ou enfermeira sem sair de casa. Os médicos podem ver os dados todos os dias e podem reagir muito antes a qualquer sinal de agravamento. Melhoramos realmente a eficiência. Podem gerir-se até 200 pacientes por dia. É bom para o negócio porque se reduzem custos, especialmente os de urgência e admissão. Para o utente, reduz o número de visitas desnecessárias ao hospital, além de sentir o controle de assumir a própria responsabilidade pelo estado físico. Este é apenas o princípio do que poderá ser uma revolução no setor da saúde. Tudo se está a tornar mais móvel e utilizável. Estamos imersos em tecnologia. Nem sequer notaremos estar a ser monitorizados ou conduzidos no interior da nossa própria casa, no nosso meio envolvente. A Universidade de Leeds, juntamente com outras quatro universidades do Reino Unido, tem um projeto pioneiro para criar cidades autorreparáveis até 2050. A ideia é reduzir os trabalhos de rua e poupar dinheiro. Para isso, estão a desenvolver robôs e drones para fazer trabalhos, como instalar câmaras nos postos de eletricidade e reparar buracos. Queremos ter robôs que detectem esse defeito milimétrico e o solucione antes de se converter num verdadeiro problema. Para manter um lugar como Leeds, precisaremos provavelmente de milhares de robôs. Todos estarão conectados a um centro de controle e alguns estarão também ligados entre eles. Para que a conectividade e a comunicação se desenvolva, precisamos de uma quantidade significativa de banda larga. É aqui que entrejoga o mundo dos gigabytes. Em Bruxelas, na Bélgica, falámos com um economista que acredita que o gigaworld será um elemento transformador, mas lembrou-nos que esta revolução não depende apenas da velocidade. As políticas públicas e as regulações poderão acelerá-la ou retardá-la. Os políticos têm um papel fundamental para acelerar o ciclo de inovação gigaworld. O que não devem fazer é dizer-nos o que deve ser feito. Se o ciclo da inovação funcionar corretamente, a tecnologia avançará mais e mais. O futuro irá oferecer-nos um mundo que por agora poderemos apenas começar a imaginar. O futuro irá Н missão. Um. Porque findeza. É isso aí. Então vamos lá.